Aí galera, dripelúcias na área, tamo aqui numa from crazy, galera, olha o que tem ali, dando sopa, ninguém sabe que eu acho que é um feast, mas eu sei que é um feast ali, eu acho, olha lá a plaquinha, já coloquei vintão aqui galera, eu já peguei um bichinho que tá lá embaixo já, agora nós mostramos ele, eu achava que não era, depois eu joguei pra pegar e eu vi que era, vamos ver se sai fácil né, vamos ver se não dá ruim pra nós, essa posição tinha que acertar na cabeça, vamos tentar jogar aqui na cabeça, a parte mais chata é a cabeça, pra levantar né, e esse feast ele tem o pelo lisinho, essa máquina que eu tô jogando aqui, ela não tem a borrachinha. Será que sai Tiago? Sei não hein. Não tá dando encaixe ali, complicou. Vamos lá galera, esse feast é top hein, vamos que vamos. não, vamos. Não vai dar trava ainda não. Vamos lá, deixa eu colocar mais uma grana aqui. Essa garra aqui, quando ela dá a trava, é forte pra caramba Só acertar o encaixe, já era Vamos lá Ixi Só tá alisando Só tá alisando Vou jogar mais, um pouquinho só pra frente, pode ser no meio do corpo dele Não, não foi certo, pegou lá no outro Um pouquinho mais pra cá Vamos ver Vou continuar jogando na bundinha, hein Vamos tentar aqui, vai aqui se der o encaixe certo Desce Aí, deu a trava certinho Ah, que top Galera, deu bom demais Deu bom demais, aí Pegamos esse bichinho Trava deu com 30 aqui Olha aqui, galera Que top Esse a gente não tinha vídeo ainda, hein É a gata linguinha Captura de hoje aqui pra vocês Aí Aí